Obrigado! Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou pra trás É pra você, Freedom! Olho pra você Corro pra você O seu amor me chama Agora com você Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou Tudo o que ficou Eu confio Eu confio Eu confio Eu confio Eu defendo desse amor, o seu amor, mais que tudo Eu confio, eu confio nesse amor, tem poder pra curar dores É pra ti Jesus, valeu Daniel Vou deixar na cruz, vou deixar na cruz, tudo que passou Tudo que ficou pra trás Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama Vem comigo Vou deixar na cruz, tudo que passou, tudo que ficou pra trás Olho pra você, corro pra você, Jesus, o seu amor me chama Valeu galera, tamo junto hein, papo de linha, obrigado pela parceria